Incontáveis ligações de números com DDD de Goiás. Os registros ainda estão no celular do analista de suporte técnico. Ele caiu no golpe conhecido como carro quebrado. O criminoso se passou por um parente e conseguiu que a vítima fizesse depósitos em dinheiro, com a desculpa de que estaria com problemas no veículo. Audacioso, o bandido simulou intimidade. Ele perguntou, adivinha primo, quem que está falando? É um primo teu aqui de Brasília. Isso, eu tenho vários parentes lá, entendeu? Não só em Brasília também, como em Goiás. O DDD de Goiás. Esse meu primo também já tinha residido em Goiás, na cidade de Goiás. E daí então a gente, ele manteve contato comigo, certo? E me pedindo para, primeiramente ele me pediu uma recarga de celular, certo? Até então eu não me hesitei, eu fui à procura, fiz a recarga para ele. E daí então ele ficou me ligando, né? Com o pretexto de que o carro dele estava quebrado, próximo à cidade de Emerval Lobão. A vítima fez várias recargas de celular e ainda dois depósitos, na conta de Alain Carlos Dias Muniz. O prejuízo foi mais de R$ 1.300. Com a insistência do golpista por mais dinheiro, veio a desconfiança. No momento que eu comecei a desconfiar, que foram várias e várias ligações, entendeu? E ele sempre querendo mais dinheiro, eu falei para ele que não tinha mais dinheiro, que não tinha de onde tirar, entendeu? E ele falou que eu fizesse até um empréstimo, um CDC salário. Foi daí então que eu desconfiei, certo? E a última ligação que ele teve comigo, ele queria mais recarga de celular. Foi então onde eu desconfiei e depois de alguns minutos eu peguei e liguei para ele. A resposta dele foi que ele disse que realmente eu tinha caído num golpe e que ia ficar por isso mesmo, que ele não tinha me forçado a nada e só. Golpes do tipo são bastante comuns e aumentam com a chegada do final do ano. Os criminosos geralmente usam um artifício que sempre dá certo. Apelam para o lado emocional da vítima, que fragilizada, tende a atender aos pedidos dos golpistas. Geralmente, quando ela desconfiar, ela tem que confiar no seu instinto. Ela desconfiou, liga para a polícia, civil ou militar. Nós podemos estar acompanhando o telefone, verificando se realmente o telefone está ligado. Está naquela época, naquele local. A polícia tem essa tecnologia. Então, a minha orientação é que a pessoa, tendo uma dúvida, ligue para a polícia e a polícia comece a acessar ela. Até a polícia tem experiência para conversar com aquela pessoa e ver se ela é ou não é um cidadão de bem. O analista foi à delegacia e registrou a ocorrência como estelionato. Mas não tem esperança de que o crime seja solucionado. O que ele quer mesmo é fazer um alerta para evitar que outras pessoas caiam no mesmo golpe. Eu gostaria de falar para toda a população, não só do Piauí, mas quem estiver ouvindo essa reportagem, para que não caia. Se ligar alguém com algum DVD desconhecido, se passando por algum parente, não caia nessa. Confirmar, ligar para o parente, para alguém próximo, para saber se realmente essa pessoa está seguindo viagem para o estado que ele está falando. Um, um, um. Um, um.